nós entramos nos nossos ciclos chamados cinco círculos do amor na aula passada começamos pelos pais até porque o nosso mundo ele começa, ele se inicia através dos nossos pais e é a partir deles que nós devemos tomar a vida, tomamos o futuro, eu sempre uso quando eu falo nessas aulas chegou mais uma aí pra gente quando eu falo nessas aulas eu sempre uso como base a célebre frase de Isaac Newton se cheguei onde cheguei se vi além foi porque subi em ombros de gigantes então os filhos eles são sempre a melhor a melhor cópia a evolução naquele momento dos pais entre bilhões entre bilhões de possibilidades apenas uma tá? ou algumas, né? no caso dos gêmeos ou trigêmeos, etc vence tá? às vezes é um espermatozoide que vence mas há uma partição né? do óvulo e aí você tem gêmeos em alguns casos aí em outros são dois, né? são dois espermatozoides que vencem a corrida tudo isso são eventos tá? e todos os eventos eles surgem de fenômenos ou, né? os fenômenos resultam de eventos e vice-versa é como antigamente, né? a galera que é mais velha vai lembrar aí a gente tinha um comercial do biscoito tostines, né? a gente dizia se o tostine era bom porque era crocante ou se era crocante porque era bom um negócio assim tá? ou era gostoso porque era crocante ou era crocante porque era gostoso tudo isso é mais ou menos o que a gente eu uso de maneira lúdica para que você possa conferir, né? e entender como isso funciona até porque a gente vai falar sobre o equilíbrio entre o dar e receber isso é muito importante tá? muitos dos nossos problemas da nossa vida adulta eles surgem no começo no início e quando a gente tem problemas entre o equilíbrio né? de dar e receber o adolescente de algum modo ele vai entender que isso é um jogo porque a criança ela nasce tomando tudo dos pais de 0 a 5 anos ela toma tudo dos pais tá? ela é muito de algum modo egoísta, né? a criança é muito focada no seu eu pessoal e é a partir desse eu que ela vai usar o máximo que ela puder para tomar dos pais então é muito interessante que você compreenda isso e a partir daí você desenvolva os seus estudos e essa é uma das situações que você vai mais encontrar em Constituição em Constituição principalmente quando você for fazer constelações associadas a trabalho hoje mesmo antes de começar a aula eu fiz uma constelação que se tratava de trabalho, né? eu facilitei uma constelação que se tratava de trabalho e essa relação com os pais é muito importante porque o pai e a mãe tem uma representatividade na nossa vida e ao renegar os pais nós acabamos nos questionando então segundo Bert Hellinger e como o trabalho prático das constelações vem mostrando todo jovem ele vai se testar mas não há sabedoria suficiente para que eu aplique os testes em mim mesmo então qual é a maneira mais fácil e prática de eu testar? eu testo nos meus pais eu testo questionando os meus pais então ao questionar os meus pais eu me questiono mas em compensação eu também me alivio do jogo inconscientemente eu começo a tomar eu como adolescente eu começo a tomar noção da vida eu começo a entender que a vida adulta tem um preço que são os boletos a gente paga os boletos e aí o filho ele vai entrar num lapso entre eu quero receber o mínimo possível do meu pai porque eu quero não ter dívida com os meus pais esse é o movimento o problema é que vai chegar um momento que essa relação vai ser cortada quando o filho entrar na vida adulta e constituir a família dele mas por mais que ele esteja desgarrado com os pais o padrão os paradigmas por isso que é importante assistir as aulas da escola de desenvolvimento sistêmico porque é justamente nessas aulas que a gente vai fazer o transitar do processo da pessoa para o terapeuta o terapeuta de sucesso e de qualidade ele precisa passar pelo processo o que a gente vê muito aí muita gente que faz um curso um curso de final de semana o cara ali dois, três na sexta ele entra no curso no domingo ele está formado e sai constelando sai constelando errado constelando de qualquer maneira sai falando besteira eu fiz uma formação que era de seis meses essa formação é uma formação de seis meses não há como não se formar em menos tempo lembrando que a formação é de seis meses mas tem mais seis meses de acompanhamento e no caso o aluno do Seja Constelador ele passa por um ano de estudos na escola de desenvolvimento sistêmico para ele se desenvolver pessoalmente e profissionalmente e também mais um ano na comunidade de vendas para poder aprender como se comportar e como conquistar os clientes mesmo no meio de toda a oferta e toda a procura então vamos em frente com os conteúdos dessa aula 1.9 infância e puberdade primeiramente a vida começa em torno dos pais o que a gente precisa entender o nascimento ele é um evento e ele é um evento que ele provoca uma divergência no espaço e no tempo por quê? quando um indivíduo nasce ele ocupa um espaço e um tempo então ele já nasce provocando uma mudança no corpo da mãe tá então ele já nasce ocupando fazendo a mãe ocupar mais espaço e ao ocupar mais espaço essa mãe ela vai modificar a realidade ao redor dela como assim Vitor? como isso acontece? eu preciso ter uma noção eu sei que é difícil compreender porque isso é um conceito avançadíssimo da relatividade tá mas como eu compreendo isso? tá é pensa numa casa vazia uma casa vazia é o útero da mãe quando você vai ver uma casa vazia você fala e acontece um fenômeno físico chamado reverberação você fala e parece que a sua voz vai dar um eco tá essa é a casa vazia beleza? tranquilo tá lá bonitinho só que essa casa ela só tem um quarto uma sala melhor uma kitnet melhor ainda tá vai ser um loft que é só o quarto e o banheiro tá né ou antigamente chamavam de conjugada agora é loft né que tudo tem que ter um nome bonito pra vender é só o quarto com banheiro né o conjugado só o quartinho e o banheiro tá e se e quiçá uma piazinha pra poder lavar uma 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 louça tá né ou às vezes nem tem a pia só tem o tanque que você tem que lavar a louça no tanque e lavar a roupa no tanque mas brincadeiras à parte tá então você tá lá dá pra um casal morar no loft dá dá pra um casal morar no loft são os dois ali bota um guarda-roupa bota um fogão bota uma geladeira dá mas quando essa criança chega vai dar pra ficar num loft só no quartinho no banheiro com mais uma criança olha aí o Estevam dando boa noite pra todos beleza dá pessoal sim ou não o ideal é que os pais procurem um lugar que seja maior que pelo menos tenha né dois quartos né ou pelo menos tenha uma sala em um quarto né pra poder acomodar a criança da melhor maneira possível então a criança ela já chega promovendo uma mudança ou seja só um quarto e um banheiro não vai servir eu vou precisar de mais espaço então eu preciso de repente ir pra uma kitnet então esse é o processo que a gente precisa fazer tá e esse é o objetivo que a gente precisa alcançar então seja bem-vinda Elisângela a nossa aula lembrando que no final da aula no segundo tempo a gente vai ter a nossa constelação da nossa convidada que vai ser a Ellen que vai que a gente vai fazer uma constelação online tá em grupo na próxima aula já vai ser uma com bonecos aí já vai ser uma aula já pra gente poder mostrar pra vocês como faz quando você atende individualmente com bonecos na água aqui a gente vai aprender a fazer as quatro constelações beleza então a criança ela é ocupada tá ela ocupa um espaço ela passa a ocupar um espaço então ela já nasce modificando a realidade assim como ela também vai modificar o pensamento tá e a questão do tempo tudo isso influencia os mais antigos que tem aquelas crenças é é quando a gente fala do horóscopo né tipo o tempo que a criança foi concebida o tempo que ela nasceu tudo isso interferiria na vida dela tá isso não tem comprovação científica mas serve pra gente poder fazer uma analogia pra que você entenda que a criança ela nasce modificando o tempo como assim professor me dê outro exemplo tá então vamos pegar aqui dois bonequinhos tá e esses dois bonequinhos é o João e a Maria o João e a Maria casaram né né se encontraram namorado beijaram tá e tiveram Joãozinho Joãozinho bagunceiro toda a vida beleza tá mas vamos supor o seguinte no dia 5 de maio Joãozinho nasceu dia 5 de maio é o aniversário de Joãozinho certo o que que os pais fazem no dia 5 de maio pra Joãozinho que tem 5 anos de idade eles fazem uma festa beleza pessoal tá fazem uma festa pro João reúne um monte de amigos e acontece um monte de coisas vamos tirar o João da vida do João e da Maria então no dia 5 de maio de 2026 né 2026 daqui a 5 anos Joãozinho na realidade tá no universo paralelo em que Maria engravidou em 2021 do João e teve o Joãozinho tá ele né teve um aniversário beleza eles fizeram uma festa se eu tiro ele tá no dia 5 de maio de 2026 não tem o Joãozinho então eles vão fazer festa não eles vão estar fazendo alguma outra coisa vamos supor que eles estivessem no dia 5 de maio num evento tá aonde tinha um sorteio e nesse sorteio eles ganharam carro zero quilômetro eles ganharam carro zero quilômetro tá zero km beleza tranquilos tá ou seja com o Joãozinho eles gastaram dinheiro e fizeram uma festa ficaram felizes sem o Joãozinho eles estiveram no local que teve um sorteio e eles ganharam um carro a vida desse João e Maria é uma com o Joãozinho que é um evento é outra beleza tranquilo galera conseguiram entender como funciona essa questão de ocupação de espaço e território né e tempo então um evento modifica o espaço e o tempo beleza um evento modifica o que o espaço e o tempo tranquilidade captaram assim beleza tranquilo tá então das constelações nós trabalhamos com o que espaço e tempo tá então vamos lá do que que essa criança tá precisando então a criança ela nasce a partir de um evento que é o nascimento é um evento que vem de uma dor tá então ele é um processo doloroso então ele vai ser um processo impactante e toda zona de grande impacto ela gera alteração nos paradigmas rapidamente os paradigmas vão mudar muito rápido e a partir deste desta colocação você tem um desenrolar de fatos que a gente chama tá de reação em cadeia beleza reação em cadeia então tudo isso acontece a partir dali os pais vão viver em prol daquela criança os pais vão viver em prol daquela criança qual é o objetivo dos pais manter aquela criança viva então os pais vão tentar fornecer tudo que for necessário para manter essas crianças essa criança viva beleza então eles vão dedicar a sua vida em prol daquela criança então os momentos os eventos vão ser focados naquela criança então a criança ela vai estar recebendo dos pais a linguagem que nós usamos é a criança toma dos pais quando a criança chora e o pai está dormindo a criança toma o que do pai o sono que é uma coisa física então é geográfica e o tempo porque o pai vai ter que dedicar mais tempo para aquela criança que está chorando para acalmar a criança para provê-la de algo tá para provê-la de algo então você vai compreender que isso funciona tá então os pais estão dando o seu melhor mas por que que os pais estão dando porque eles tomaram dos seus pais então o objetivo é eu quanto criança tomo tudo que eu puder dos meus pais que quando eu tiver meus filhos eu vou dar tudo que eu puder para os meus filhos o máximo mas não pode ser nem mais e nem menos tem que ser equilibrado porque tudo que é de mais ou tudo que é de menos provoca desequilíbrio e harmonia última forma desequilíbrio e desarmonia nós chamamos isso na constelação como emaranhamento beleza a partir do momento que você consegue compreender isso tá você entende que aí lembra a constelação no primeiro momento a gente tem tá a gente faz a calibragem do campo que é a verificação do que está acontecendo tá a gente tem a verificação do que está acontecendo tá a gente tem e aí depois que é o segundo processo tá verificou né o campo o campo calibrou nós partimos para as ordens de ajuda ou seja o campo morfogenético aonde está acontecendo a constelação ela é um evento antinatural o evento natural é a vida das pessoas seguirem os rumos e o próprio sistema em algum momento tá se realinhar só que é a natureza como é que funciona a natureza nós vamos lá e desmatamos um determinado local cortamos as árvores todas o que que tem seca ou muita chuva tá então o resultado esse ano está muito frio isso é resultado da interferência do homem então a natureza ela vai tomando o que ela tem de volta só que quando ela vai fazer isso ela vai fazer de maneira catastrófica a mesma coisa é a nossa vida então tem os emaranhamentos o próprio sistema vai tentar reorganizar mas ele vai reorganizar da maneira dele aloprada alucinada só que a alopração e a alucinação do sistema provoca tristeza infelicidade né e confusão nas famílias e ninguém está interessado nisso então a gente tem que pegar algo externo que não existe naquele sistema e jogar as ordens de ajuda ou seja eu tenho uma criança que tem um problema com a sua mãe então eu vou fazer externamente tá eu vou usar a constelação vou usar as pessoas ou os bonecos representantes para que eles tá lance no sistema algo que não existe naquele sistema por isso que é uma ordem tá só que eu digo constelação não faz mágica tá constelação não é mágica constelação é processo pegou futuramente os seus constelados constelação é processo constelação é processo tá então tem que deixar bem claro que ele vai ao longo da vida constelar várias vezes porque mesmo quando a gente resolve um evento a partir da resolução daquele evento vai acontecer vários outros eventos tá porque a gente vai ter o que a gente chama de efeito borboleta tá que é o desencandear de um evento que foi alterado no espaço-tempo porque o ideal era aquela família sofrer 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 até o momento resolver sozinho sabe-se lá quantas gerações isso ia demorar em média um evento para ser retirado de um sistema leva nove gerações cada geração tem 20 anos ou seja em média daria 180 anos isso se todos os indivíduos cumprissem as etapas então preste atenção uma família que houve um assassinato que houve um aborto tá isso para sair do sistema sozinho se todos os indivíduos né cumprissem tudo tá se equilibrassem o dar e o receber respeitassem hierarquia demoraria em média 180 anos para sair do sistema o que que isso quer dizer para que nenhuma outra menina no futuro tenha uma criança e também aborte ou que uma criança venha para perturbar o sistema de modo que venha cobrar né ela venha na remissão daquele fato tá compreendendo isso pessoal entendeu então eu pego faço uma interferência externa para acelerar o processo e jogo as ordens de ajuda então nesse caso tá nós dizemos o seguinte tá meu pai você faz a criança agradecer eu sou pequeno perto de você você vai ser sempre grande perto de mim eu sou pequeno você meu pai é grande eu agradeço pela vida eu agradeço por tudo que eu peguei de você mas meu pai nós precisamos desatar esses laços então você fica com o que é seu que eu fico com o que é meu e assim ficamos acordados da seguinte maneira o que é seu é seu o que é meu é meu porque ele precisa ir para a vida e viver a história dele tá os acontecimentos dele esse movimento é para que eu pare de reverberar os acontecimentos do meu pai do pai dele do pai dele do pai do pai do pai e de seja lá quem for tá eu quero cortar isso ó peguei tudo vou passar para o meu filho vou dar tudo para ele tá ou seja equilibrando o meu dar e receber eu tomo dos meus pais para devolver para quem para os meus filhos eu devolvo no sistema eu não devolvo para o meu pai tá aí aqui é o problema da puberdade que a gente vai chegar lá porque o problema da puberdade é que esse aqui acha que deve alguma coisa para o pai então ele vai agir em prol de opor o pai opor a mãe tá então no objetivo de dizer o seguinte eu não quero nada de você tá eu não pedi para nascer quem nunca viu o adolescente falar isso eu não pedi para nascer tá você não sabe de nada meu pai você é ultrapassado esse questionamento acontece por quê? porque eu na verdade não estou questionando meu pai eu estou me questionando porque eu era uma criança que mudou que tem novos hormônios a partir desses hormônios a partir desses hormônios beleza? tá eu fico confuso e eu brigo com os meus pais mas na verdade eu estou brigando comigo mesmo e a mãe ela tem que aprender a lidar com esse momento para continuar dando para o filho até o momento certo para não ter que ficar dando na vida adulta o problema é esse aí a mãe entra em conflito com o filho ela para de dar porque a obrigação dela até é a formação máxima dele que é 18 anos tá dos 18 anos meu filho vai para a vida tá a mãe só fica atrás para dar suporte se o filho pede ajuda como o filho é pequeno mamãe só corre mas se o filho não pede ajuda mamãe não só corre o que a gente tem? o que eu mais atendo? a mãe fica caçando o filho para resolver o problema dos filhos mães pais os filhos tem que se ferrar às vezes por quê? porque ele precisa aprender com a vida porque o que é dele é dele fico no suporte se meu filho pede ajuda eu ajudo eu ajudo e libero ele para ir porque o meu pai tinha que ter feito isso comigo em algum momento o sistema tem que cumprir isso os pais tomam dos pais deles tomam eu sou pai desse boneco ele roubou de mim o meu tempo e o meu espaço eu dou para quem? para o meu filho que roubou de mim mas quem vai roubar dele? o filho isso é o tomar mesmo os erros ou as atitudes cruéis e insanas dos pais fazem parte pois mesmo nas coisas ruins algo é passado tá por que é passado? porque o sistema nós aprendemos nós pegamos a genética dos nossos pais e aprendemos pensamentos sentimentos e comportamentos com eles depois com a comunidade e depois com a sociedade tá isso forma o sistema isso é a constelação sistêmica tá os pais tem as demandas deles o problema é que os pais não conseguem fazer o seguinte tá eles não pegaram né os pais não pegaram dos pais deles que eram os avós aí na hora de passar para os filhos eles também não querem passar para os filhos ou querem cobrar dos filhos querem cobrar dos filhos que é o bebezinho querem cobrar dos filhos tá o que eles não tiveram com os pais eu tenho um emaranhamento o que vai acontecer nessa família briga confusão tiro porrada e bomba a constelação vem para fazer o seguinte ó você é maior você é menor vamos realinhar isso e a partir de agora você que é o adulto dá para a criança tá ensina sistematicamente essa criança a tomar de você não cobre dela tá porque quem é que vai cobrar dela o filho dela deixe o sistema fluir quando você faz isso a criança que vai se tornar um adulto prospera porque a criança tá o eu infantil desse adulto dentro desse adulto aqui ó tem um eu infantil esse eu infantil vai interferir na vida desse eu adulto se esse eu infantil é saudável esse adulto é saudável ele tá pronto para ser feliz para prosperar para casar ter filhos e conquistar liberdade financeira é disso que se trata a constelação e disso que se trata a cura sistêmica então a criança ela entra no movimento de evitar tomar os pais e agradecer e aí ela entra no loop tá de doadora ou remidora ela vai fazer o movimento eu salvo meu pai antes a minha mãe ou meu pai eu sofrer né antes eu sofrer do que meu pai e minha mãe a criança vai fazer isso tá e muitas das vezes ela vai fazer isso com sucesso qual é o problema quando os pais interferem nesse processo os pais pegam as dores que eles têm dos pais deles e jogam nos filhos e os filhos passam a ser tá né a remissão dos pais exemplo faculdade o pai quer que o filho tenha determinada faculdade ou tenha determinada profissão o pai quer se ver realizado na realização dos filhos e isso gera um emaranhamento sistêmico mesmo que não seja cobrado por esse filho talvez o neto ou bisneto vai cobrar em algum momento dentro do sistema porque para o sistema não tem tempo o sistema ele é atemporal tá ele é atemporal o tempo pode ser muito curto e muito elevado ao mesmo tempo trago para vocês um exemplo tá as crianças às vezes pretendem assumir os seus pais algo que não lhe compete como criança tá exemplo o filho que quer ser né o chefe da família o pai falece ou os pais se separam a mãe permite ou a própria mãe coloca o filho mais velho na posição de homem da família ai você já é um homenzinho você já é um rapazinho não criança é criança homem é homem quando você fala isso para a criança você embute uma crença na criança e essa crença vai impedir a criança de evoluir no futuro porque se ela está sendo um cobertor curto se eu tampo a cabeça o pé descobre se eu tampo o pé a cabeça descobre então se eu faço a criança viver uma adultice então quando chegar na vida adulta o pé vai estar descoberto então ela vai fazer criancice na vida adulta e isso vai provocar um distúrbio sistêmico ou a criança decide tomar menos do seu pai para não ter que retribuir tanto no futuro qual é o problema tá coisas dos pais tem que ficar com os pais conversa de adulto fica com os adultos quando o adulto vê o pai reclamando muito de finanças a criança vai fazer o movimento de que de entre aspas economizar só que a criança tem necessidades então tem como a criança economizar dentro das necessidades dela e da busca pelo prazer não tem quando isso não acontece qual é o movimento da criança ela tá cobrindo ela fica adulta né eu tenho que ficar adulta não vou pedir o meu pai tal coisa que meu pai vai falar que não tem dinheiro vai contar a história triste eu vou ficar muito triste não vou falar com meu pai não vou pedir não quero comer não quero comer não quero comer a criança que fala que não quer comer carne porque porque a carne tá cara ela escuta o pai falando o tempo todo que a carne tá cara a criança inventa que é vegetariana ela não tem nem capacidade cognitiva pra decidir saber o que tá fazendo assim como os pais que sensualizam as crianças né que mandam as crianças dançar e ficam aplaudindo danças sensuais ficam fotografando filmando fazendo um monte de coisa eu trago uma coisa adulta para o universo infantil o que vai acontecer na vida adulta a criança a criança interior ela vai ela vai atuar e eu crio uma criança limitante tá no futuro então eu não tô fazendo no agora da criança tô fazendo no futuro então na prática acontece bastante tá exemplo de filhos que tentam ocupar o papel principalmente em separações que um dos filhos toma um dos lados e ao tomar um lado ele automaticamente renega metade dele mesmo isso vai ser cobrado naquele momento não vai ser cobrado aonde no futuro quando ele precisar tá da força negativa da energia negativa dele do eu negativo última forma do eu feminino né falar que feminino é negativo né é porque na física como eu venho da física tem essa mania positivo e negativo elétron e próton tá a energia feminina né o eu feminino todos nós temos o eu feminino e o positivo porque todos nós somos x né e y ou x e x do pai porque a mulher ela é x e x mas é um x da mãe e um x do pai isso é biologia genética então eu tenho que estar confortável em tomar os meus pais para dar para os meus filhos e entender que ao questionar ao tomar o lugar de um dos dois eu questiono o outro e quando chegar na minha vida adulta que eu precisar ser homem ou mulher precisar da minha energia feminina ou da minha energia masculina vai me faltar e eu desequilibrado tá vou entrar em emaranhamentos ou vou promover emaranhamentos e vou ter resultados ruins na minha vida são homens que trocam de mulheres bastante mulheres e não se resolve tá porque não evoluem porque estão desconectados com seu eu feminino né o cara é muito masculino não tem um eu feminino não consegue ser por exemplo carinhoso não consegue ter empatia então o problema está em que nem os pais e nem as crianças sabem que não precisa ser devolvido isso é muito importante é pra tomar mesmo os filhos tem que tomar dos pais e a criança que toma ao máximo dos pais fica mais preparada para o sucesso e todos nós queremos ter sucesso sim ou não alguém aqui quer ter sucesso alguém aqui quer ser fracassado então você precisa olhar para os seus pais e compreender quantos sacrifícios você fez durante a sua infância quantos desprazeres você teve na sua infância tá com medo de não lidar com os pais isso sempre me lembra desde quando eu estudei constelação e comecei a fazer constelações porque vocês vão ter seus primeiros atendimentos os seus primeiros atendimentos vão dialogar muito contigo as suas primeiras representações vão dialogar muito contigo depois de um tempo quando você ficar mais experiente quando você começar a atrair pessoas pela autoridade e não pela afeição isso eu explico na comunidade de vendas tá você virar pessoas com outros temas que são temas que não vão dialogar contigo tá mas os primeiros temas então eu durante toda vez que eu pedia um tênis pra minha mãe o que que acontecia a minha mãe meus pais separados minha mãe mandava eu pedir o meu pai aí eu como idiota ia pedir o meu pai porque toda adolescente é idiota que eu pedi o meu pai quando eu chegar a pedir pro meu pai meu pai dizia o seguinte eu já dei a pensão a pensão que eu dou pra sua mãe tá dá pra comprar e realmente dava né aí ele devolvia pra minha mãe aí eu ficava igual a raquete né do tênis vou pra um lado vou pro outro vou pra um lado vou pro outro chegava na minha mãe a minha mãe ia xingar meu pai de todos os palavrões ela ia me pegar ia lá brigar com meu pai o meu pai por sua vez quando ele se irritava acabava dando então virava um ciclo vicioso então imagina isso então quando chegou na minha adolescência eu usava o tênis até o tênis não ter como não ter condições mas até o solado do tênis começar a rasgar ele rasgava a solado depois rasgava a palmilha depois rasgava as meias aí quando começava a rasgar as meias não tinha como que aí minha mãe via eu cheguei ao cúmulo de pegar outras palmilhas velhas pegar silbertefe e colocar pegar um pedacinho assim de madeira botar por baixo e colar por quê? porque eu com 16, 17 anos não queria pedir a minha mãe porque eu pedisse a minha mãe ela ia mandar pedir meu pai ele pediu meu pai e meu pai ia falar que dava pensão para lá que dava pensão minha mãe ia lá brigar com meu pai então qual o movimento que eu fiz? o movimento de quê? tomar menos aonde isso vai reverberar? isso vai reverberar no meu no meu no meu futuro por quê? porque até um tempo atrás eu tinha uma mania de comprar tênis então eu acabava comprando mais tênis do que o necessário tanto que eu já tem tempo que eu não compro tênis e tenho bastante tênis porque eu tinha muito tênis de sobra tá? e isso impedia de prosperar porque o dinheiro que eu gastava fazendo um exemplo simples com tênis tá? eu poderia investir em outras coisas estou dando um exemplo simples mas como as coisas funcionam que é um exemplo meu que eu convivi isso nas constelações então tá? quando o filho não pode não tomar ele vai pelo caminho mais barato porque ele acha que tem que retribuir e muitas das vezes os pais ficam fazendo cobranças e são cobranças que só pioram os emaranhamentos né? ficam jogando na cara dos filhos que deram comida e qual é a resposta dos adolescentes? eu não pedi para nascer aí o adolescente entra num loop temporal de existência se eu não existisse a vida dos meus pais eram melhores e é por isso que tem uma porrada de criança buscando suicídio os números de suicídios da adolescência estão alarmantes alarmantes por quê? se eu não tivesse existido a vida do meu pai era melhor porque eu gasto muito então meu pai tinha um carro tinha uma casa melhor de repente meu pai tinha até uma casa de praia vou me matar e salvar a vida do meu pai e da minha mãe porque eu amo eles eu não quero ver quem eu amo triste entenderam? captaram? conectaram? beleza galera então vamos lá tá? então o ideal é que a criança aprenda que retribuir o que toma dos pais é basicamente passar o que aprendeu o que tomou para os outros quem são esses outros as pessoas do futuro que ela vai se relacionar se eu tomo muito amor da minha mãe eu fico preparado eu como homem fico preparado para amar as mulheres no futuro mas se eu não tomar esse amor da minha mãe ficar preso dentro do complexo de ético eu não vou poder amar eu vou me relacionar sexualmente com as mulheres mas eu não vou aprofundar nenhuma relação porque eu não tomei da minha mãe então eu não tenho para dar o que eu não tomei se eu não tomo a força do meu pai eu não tenho força para dar para os meus filhos então eu não prospero no futuro e os meus filhos também não prosperam no futuro por quê? porque não estamos praticando o equilíbrio entre o dar e o receber passando para outros o que tomou dos pais os filhos se libertam dos mesmos e sem a necessidade de criticar os pais pois as críticas aos pais como eu já falei na verdade é um alto questionamento então eu questiono os meus pais na verdade eu estou me questionando eu estou questionando a minha existência então o adolescente está carregado de hormônio os hormônios pulsando porrada agressividade neurotransmissiva adrenalina para cacete noradrenalina para cacete testosterona para caramba a feminina eu esqueci alguém lembrar escreve aí eu esqueci não é estrogênio estrogênio passa a ser da gravidez esqueci o nome do hormônio feminino estou estudando masculino hormônio feminino esqueci mas vocês pesquisem na internet que vocês vão achar faça esse favor se alguém achar e não colocar nos comentários lá na aula quem estiver assistindo coloca nos comentários da aula para poder ajudar esqueci mesmo daqui a pouco eu lembro tá então eu consigo atacando os meus pais me questionar e me posicionar é o adolescente se posicionando mas também se desqualificando se desinteressando de dessa dívida que ele vai ter com os pais que ele precisa pagar os pais e aí eu não quero mais isso eu não quero ficar com uma dívida então eu quero pegar o menos fiado possível para no futuro entregar o menos fazer isso traz as vantagens para os filhos no fato de que não precisam negar nada do que receberam dos pais e podem tomar tudo porque sabem que repassarão dessa perspectiva para as próximas as próximas que a gente fala as próximas gerações tá e essa vírgula que tem aqui no recebera também tá colocada errada me perdoem aí esse começo eu e aí isso a gente entra no que eu chamo de um jogo de compensação de consciência só que essa compensação de consciência na verdade ela é inicialmente inconsciente embora os pais falem ela é inconsciente só devemos lembrar que a puberdade é um processo hormonal e isso é extremamente significante então o pai lembra então ele sabe o seguinte vai chegar vai dar o pico depois do pico começa a diminuir e quando terminar eu não tenho eu não tenho mais nenhuma obrigação com meu filho acabou 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 pais os filhos são criados para o mundo até os 18 anos de idade você se obriga você interfere no sistema você dá a partir dali filhos tem que pagar aluguel tá quando o pai chega aqui ah mas o meu pai com 18 anos de idade mandou arrumar emprego e alugar uma casa para mim e me virar teu pai tá certo a casa dele as regras dele ele faz o que ele quiser mas ele tá certo a partir dos 18 ele não tem mais obrigação agora é você consigo mesmo você vai caçar se ficar bem preparado o filho com 18 anos de idade já tá preparado para prosperar e faz o movimento sozinho que é o que a gente vê muito tá em países mais de primeiro mundo que o jovem com 17 18 anos de idade né você vai perguntar vai fazer as pesquisas ele tá preocupado tá pensando já em que em ter a casa dele própria já tem o carro dele já tem já tem a vida desenhada quando não tem um emprego já tá fazendo uma universidade muitos pagam a sua universidade com atividades né esportivas ou com talentos culturais acontece muito isso principalmente nos Estados Unidos né o americano o sonho do americano né de sucesso é a casa própria é sair da casa dos pais e hoje a gente tá vivendo na nossa sociedade que está adoecida alguém botou pra compartilhar a tela aí sem querer tudo bem tudo bem tudo bem tranquilo o bom do ao vivo é isso é só desfazer só desfazer pra voltar meu compartilhamento de tela ali o lance do ao vivo é isso mesmo galera e aí o que aconteceu com a minha aí a gente até perdi aqui o fio da meada mas voltando desculpa desculpa tranquilo tranquilo tá de boa tá tá super de boa é clássico vemos que os pais ficam se perguntando né durante a o que que aconteceu com a minha menina era tão carinhosa era tão amada tão amável e agora tá esse monstro tá quem nunca quem nunca ouviu isso dos pais tudo isso vai reverberar tá na vida futura e aí você precisa tá tranquilo calmo preparado e condicionado para fazer esse processo no seu caso como terapeuta você vai estar preparado para orientar os pais nesse processo porque você vai receber tá bastante pais com problemas com filhos adolescentes e aí quando você consegue trazer à tona a minha constelação vai trazer à tona isso o pai entende o processo e o pai tem entende que até para alcançar os objetivos né de que os filhos prosperem ele vai precisar atuar de uma maneira que conduza o filho para esse processo então o pai vai entender que ele até os 18 anos de idade ele precisa ainda continuar dar tá dar ah mas eu não tomei tanto do meu pai beleza você não tomou mas você vai dar vai ensinar o seu filho a receber a tomar e vai ensinar a que ele dê para os filhos e assim você vai curar pro sistema a gente não pode curar o passado até porque seria uma lei se a gente modificasse o passado o próprio sistema vai reverberar e a tendência é que os fatos se desencadeassem sempre de uma de uma maneira diferente do que nós queríamos por isso que nas aulas de campos morfogenéticos eu indico que vocês assistam o filme efeito de borboleta sobre essa ótica porque né a constelação me permite dentro dos limites sistêmicos e sem a fantasia do filme tá a né fazer modificações na história de um sistema a gente vai realinhar o sistema então alguns eventos dolorosos que aconteceriam vão parar de acontecer a partir do momento que a constelação é feita porque nós cresceremos como pessoas criaremos filhos tá mais preparados mais amados que criarão filhos mais amados e aí a tendência é que aquela família ela fique pronta para o sucesso e prospere então os filhos eles recebem e repassam para os outros filhos tá é a hierarquia é por isso que o filho não pode fazer constelação tá pra curar o problema dos pais ele é pequeno o campo dele não tem não influencia o campo do pai ele pode sim né através dos movimentos dos pais se curar eu sempre uso o que eu aprendi no quartel né que o xixi né só desce a escada o xixi não desce não sobe a escada né ou só desce a ladeira não sobe a ladeira então a verdade é que a puberdade dos filhos vai dialogar com a criancice dos pais então você fez o movimento de pegar pouco com seus pais quando os filhos na puberdade começam a questionar os pais que eles estão se questionando eles estão questionando a criança dos pais porque eu não posso questionar a minha criança interior eu não tenho sabedoria pra isso então eu questiono a criança interior dos meus pais que ao questionar a criança interior dos meus pais eu tô automaticamente questionando as minhas é inconsciente eu questiono a minha criança interior brigando com os meus pais por quê? a minha criança interior nasceu de quem? tomou o mundo de quem? dos pais é um cabo de guerra inconsciente se os pais não entendem os filhos tomam isso como desamor e assim se eximem de pagar a dívida ou seja se eximem de dar e aí eles falam assim ah meu pai não me dava meu pai não me dava amor por que eu vou dar pra você? é assim que eles vão falar pros filhos eu não recebi meu pai metia a chicotada em mim tô te dando só a chinelada tem que ficar tá no lucro tá bom demais não tomou nem encorreada alguém já ouviu ou já disse isso? eu não tenho filho mas eu sei que eu seria um antigamente que diria isso também não sei se quando eu tiver filho eu não falaria né porque na hora que bate no no reacional né a gente acaba reagindo depois a gente vai lá e conserta mas mesmo né somos humanos e erramos os pais por suas vezes não dão pois suas crianças interiores negam os caprichos dos filhos por birra aí o pai faz birrinha ah é? então você não vai ficar com o celular vou cortar a televisão ah não comeu não? então não vou fazer comida ah pede o filho pra lavar a louça ah não lavou a louça? então não vou fazer comida aí o pai faz o que? compra prato descartável tá que o filho não lava a louça? vou comprar quentinha aí o pai compra quentinha vai fazer o que? vai comer quentinha na frente do filho? tá fazendo birra tá fazendo pirraça por quê? porque o pai né tá dialogando o adolescente tá dialogando com a criança interior do pai então o pai tá tendo uma atitude de criancice na vida adulta que é um exemplo um filho que passou o dia todo sem contato com os pais tancado no quarto toda adolescente faz isso né? é o mundo do adolescente o adolescente tá com vergonha porque ele tá fedendo pra caramba porque tá vindo pelo de não sei da onde porque o nariz tá crescendo demais a orelha tá crescendo demais ele tá cheio de problemas que ele não conhece cheio de esquisitices que ele não conhece então é por isso que ele se tranca no quarto aí o pai tá lá controlando pensando em um montão de coisas tal, tal, tal tá com medo de perder o bebezinho então o pai acaba atrapalhando e aí o filho vai lá e pede pra mamãe mamãe faz massagem nos meus pés e a mãe pensa ah, era o que me faltava né? me trata mal me xinga dos cabrestos e quer que eu ainda sirva ele que faça massagenzinha no pé minha mãe não fazia massagenzinha no meu pé por que que eu vou fazer na sua? a criancice inferior da mãe e isso gera um conflito que vai gerar um desarranjo no futuro o que que seria o ideal? a mãe pensar assim, ó excelente assim consigo contato com meu filho e isso é o que eu posso dar ele agora e é o que ele pode receber porque eu estou depositando pro futuro eu não tô pensando agora porque a linha hormonal dele tá lá em cima tem como brigar contra os hormônios? mulher de TPM tem como brigar com mulher de TPM? não tem tá? é a guerra perdida aí você entendeu o que tava acontecendo com o seu cliente com o constelado aí a gente vai pro script de ressignificação agora a gente vai dizer o seguinte vamos pras ordens de ajuda agora você vai entender o que que aconteceu tá? então esse é o meio da constelação início vamos saber o que que tá acontecendo o meio é o script de ressignificação é aqui que você vai entender o que precisa ser feito ah eu preciso ressignificar a infância e a adolescência do meu constelado ao ressignificar a adolescência né ao pegar ele com os pais e fazer as ordens de ajuda ele ele se libera e fica pronto pro mundo pronto pro sucesso pronto pra prosperar ou seja ele vai ter mais capacidade de criar o filho e vai parar de ter problema com o né com o o filho dele né que seria o neto então a gente tem o seguinte tudo aquilo que eu deploro eu excluo e o que é excluído reverbera então a criança de certo modo adolescente ele também provoca uma exclusão tá tudo aquilo que recrimino eu excluo tá então você já tá sabendo aqui ó é o meiuca o que que eu vou fazer ó a bola veio lá do goleiro o zagueiro trouxe jogou pro meio de campo meio de campo vai pensar como vai fazer o gol tá entendendo isso três etapas da constelação a zaga defende defende o que? é o problema tá é a pica que tá rolando lá na família do teu constelado tá ou na empresa dele agora ó meio de campo meio de campo vai pensar assim ó como é que eu vou fazer o gol vou driblar fulano vou tocar pra ali vou tocar pra cá e vou chegar lá no gol e as ordens de ajuda é o atacante que é o gol então toda pessoa de quem tenho raiva eu excluo toda situação em que eu me sinto culpado eu excluo o que que o adolescente faz? critica, critica briga com os pais ele acaba fazendo o que? se excluir vai pro quarto porque eu excluo os meus pais mas ao excluir os meus pais eu me excluo porque eu sou eu sou filho deles eu tomo o mundo deles assim vou me tornando cada vez mais pobre não pobre só financeiramente é pobre de tudo pobre de sentimento tudo aquilo que lamento eu encare e digo sim assim foi e coloco isso dentro de mim como todo o desafio que me faz e sigo em frente então pessoal assim a gente finaliza a parte teórica tá foi uma hora né acabamos começando um pouquinho mais tarde porque os alunos demoraram a chegar né normalmente eu sempre dou nove horas espero até nove e dez mas hoje a gente foi até nove e quinze mas concluímos dez e quinze quem quiser aí alguém alguém quer perguntar é só levantar a mãozinha e depois liberar o microfone dúvidas sobre isso em sites ou já querem partir logo para a constelação a menina que estava convidada não apareceu